É que nós tem o dom em chegar parando tudo Pra muitos criticantes ia ser só mais um sem futuro Hoje a Lala é da gringa, olha só, mas quem diria Matando o leão por dia, por isso esquece crédito É só avistar, hoje nós vivem do jeito que nós quer Hoje tá tendo carro, dinheiro e muita mulher É desse jeito que eu vou chegando na pura cautela Sem pressa, na humildade, muita fé Hoje nós vivem do jeito que nós quer Hoje tá tendo carro, dinheiro e muita mulher É desse jeito que eu vou chegando na pura cautela Sem pressa, na humildade, muita fé Na humildade, muita fé Se você não sabe quem tá na voz É o maloqueiro original, original, original Vou de juju na pasta, os crocodilo no meu peito Estilo bandido que as bebezonas passam mal Oi, paga um pau E na época de pivete que eu tocava mobilete Hoje é a mili do que é só grau E é só grau E na época de pivete que eu tocava mobilete Hoje é a mili do que é só grau É que nós tem o talento Vou cortando o vento Vou cortando o vento Esticando com a bebê na marginal É que nós tem o talento Vou cortando o vento Esticando com a bebê na radial Ela quer os cara do momento Gosta dos cara do arrebento Por isso quer viver sarrando a minha parafal Gosta dos cara do momento Quer os cara do arrebento Por isso quer viver sarrando a minha parafal Cheguei representei Depois vai ter replay Eu convoquei o G6 O Oliver o pequeno Hoje é revoada de bandido Dedo do meio pros falso amigo E o garçom serve as gata Trouxe ginadaça Ela dança e se diverte Não cansa e não para Quer me dar de graça Eu até acho graça No passado quando eu passava Nem olhava na minha cara Que mina malvada Ela é treinada Royal Salon Na mesa dela Bebe igual água Camisa 10 Da seleção feminina Faz coisas que as outras Não faz te dribla mais que a Marta Faz coisas que as outras Não faz te dribla mais que a Marta Faz coisas que as outras Não faz te dribla mais que a Marta Rima agressiva Rapid e violento Tô na avenida Tô cortando o vent E agora elas me querem E agora elas me querem Bola o Djokovic Elas fica apaixonada A menor cheia de ouro Deixa elas toda molhada Gosta dos quebrada Mas não é de quebrada Perguntei o CEP Deu lá pros lado danalha Patricinha louca Menina mimada Sobe na garupa E vamo embora pra minha casa Mas ela tá ligada Só não se apega Na pegada dos canalha Ela tá ligada Só não se apega Na pegada dos canalha Ela tá ligada Só não se apega Na pegada dos canalha Tchau 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 Amém.